Salve rapaziada Tudo de volta aqui no canal Aproveitar aí esse clima de Não tem nada de feriário né Eu só vim aqui fazer a receita mesmo Mas não é porque não é nenhuma época importante E essa receita não é especial Meu último vídeo de cu que não foi tão bem Mas eu resolvi aqui insistir em trazer mais um Com algumas mudanças Por exemplo essa aqui ó, que você sai daqui, eu saio da luz ó Eu volto pra luz E pra isso eu vou precisar de apoio de vocês com joinha e comentário Porque dá um trabalho Se vocês não tiveram gostando tem porque eu ficava fazendo isso aqui a toa né Hoje vamos fazer uma receita que está presente No mundo todo Não sei porque eu fiz isso aqui né, porque o mundo não é um oito É só assim o mundo mesmo Provavelmente você já ouviu falar O hambúrguer, vou fazer o hambúrguer Acho que a metade que começou a assistir o vídeo Se fechou aqui Pra fazer o nosso hambúrguer, a gente vai precisar de pão Vamos precisar de queijo também E o ingrediente principal desse nosso hambúrguer Que é a fraldinha Eu já estou usando a minha aqui Vou mostrar pra vocês ó A fraldinha A fraldinha aqui ó, se tiver alguém passando na rua agora Eu vou ficar com bastante vergonha Não pergunte porque eu precisava de fraldinha Mas eu fui ouvindo a receita que eu precisava, eu coloquei Bom, pra começar essa nossa receita A primeira coisa que a gente vai ter que fazer É montar o nosso hambúrguer É uma bola de carne moída aqui ó Você pode fazer tipo hambúrguer Mas como eu sou um chefe bom, tenho isso que faz isso pra mim Então vou pôr aqui dentro ó Posso pôr mais aqui ó Aperto bem pra ficar bem macia, bem foda Dar umas batidinhas na carne aqui ó A picarela toda aqui dentro Cortou a carne e vai ficar assim ó Você limpa as beiradas aqui ó Ih, caralho A carne que cai no chão você limpa aqui ó Pera ali na mesa de novo Porque vai ser usado pro próximo hambúrguer Então ó, limpou bem aqui ó Tirou todas as beiradas Aí eu acho que... Empurra assim? Calma aí Empurra Ainda tá saindo Empurra assim ó Vai ficar o hambúrguer Aí o que você vai precisar? De uma frigideira antiaderente O que você faz pra testar se desliza ou não? Tinha mais ou menos uma pista de aderência Aí você... Viu? Viu? Deslizou bem Foi até o final lá Então já é a panela que desliza Mesmo sendo aderente o chão Eita, passou em cima do xixi do cocô Feito isso, podemos jogar aqui o nosso... Eita cacete Ih, o que que tá saindo assim? Essa aqui então ó Ah, assim, sem rebeldia Coloca um pouquinho de óleo E aí a gente pega a nossa carne já moldada aqui E joga ali É bom sempre tá meio prevenida Que pode espirrar ali E aí começa a doer Então fica meio assim ó Ainda conseguir uma colher de plástico boa A colher... Ai, ai, ai Eu vou mexer daqui Porque essa merda espirra Olha lá Eita, tô saindo fogo ali hein Vai ficar de volta aqui Isso Ó, tá ficando bom hein Passado aí mais ou menos dois minutos da carne Você pode virar ela Fazer igual o chefe faz ó Isso aí vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Meu meu merda Puta que pariu Aí eu vou contar a dica de chefe aqui Depois que ela já tá aqui assim fritada Você vê aqui em cima ó E joga o sal aqui Cacete Fica aqui Hum Meu merda Então o menos é importante Você comprar daqui um pouquinho de carne aqui ó E aí não solta água assim E a panela ó Fica sequinha ó Pode ver ó Tá sequinha ó Perrando pra caralho Mas tá sequinha Enquanto a carne tá preparando lá É muito importante você já preparar seu pão Pra comer a comida quentinha Então eu tenho aqui o pão Vou descer aqui um pouco vocês E aí você vai deixar Ih mas acho que tem que tirar essa parte aqui Acho que tira essa partezinha daqui do pão ó Tá tirando aqui assim ó Pra ficar parecido com pão de filme Olha lá ó A partezinha que eu tirei ó Fica bem melhor Igual assim do pão de filme ó Tira do outro lado também aqui ó Só o pedaço dele que você vai tirar aqui Põe o pão aqui Pronto ó O pão de filme pronto Coloca aqui Aí você vai dar o que você quiser ó Peguei o queijo aqui Que eu fiz lá ó Tem um alface aqui Um tomate Não sei muito bem Como é que usa esses negócios aqui Eu vou cortar um pedaço do tomate aqui Pra colocar no hambúrguer Igual de filme mesmo ó Tomate aqui ó Pegou um pedaço do tomate Tira aqui do meio Tomate aqui ó Cortou um pedaço de tomate Aqui ó Perfeita Uma alface aqui menor Acho que é isso isso né Coloca alface Aí o queijo Pra ficar gostoso mesmo Tem que vir aqui no hambúrguer Que a gente tava preparando E colocar ele aqui em cima ó Porque aí ele derrete um pouquinho Vai E olha lá Tá derretendo ó Um pouquinho ó Derrete um pouquinho o queijo Tá merda Tá fazendo muito barulho Derreteu já Viu Derreteu bastante Não tá aparecendo Mas tá derretido Aí já junta aqui ó Pega o hambúrguer Coloca Ih não tá bem mal Com o pão hambúrguer lá ó Coloca ele aqui Isso Ah perfeito E coloca em cima aqui ó E tá pronto o nosso hambúrguer Vou experimentar ele aqui Pra ver que tá gostoso Ó Hum Muito bom ó Eu sei que você já tava fechando o vídeo Mas não saia de deixar o like Se você gostou Quer ver mais receitas E também diga aqui nos comentários O que vocês querem que eu faça Porque o chefe aqui Está sedento de vontade De ensinar vocês a cozinharem Mas rapaziada Tem outros cookies aí no canal Se você quiser assistir também Tamo junto Obrigado Até o próximo vídeo Fui galera Tchau